Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Sabrina Teixeira, maçoterapeuta e hoje eu vim aqui entrevistar a Liana. Tudo bem, Liana? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada, eu que agradeço por essa oportunidade. Liana, então, conta um pouquinho de você, você tem um café, certo? Conta um pouquinho da tua história, quem é a Liana por trás do café e depois pode falar um pouco do seu café também. Eu sou Liana Gualberto, eu sou jornalista por formação, eu tenho uma agência de assessoria de imprensa que eu trabalho já há 15 anos na área. Tenho também uma empresa de eventos, de produção, com uma outra sócia. E agora, há um mês e meio, eu abri também com a minha sócia e cunhada, Betiela. Ela é dentista, eu jornalista, a gente resolveu se unir para realizar um sonho nosso. As duas tinham esse mesmo desejo de abrir uma cafeteria, pela necessidade que a gente sentia ali na região. Eu abri a The Queen Cafeteria, fica em São José, na Rua Coesa. E a gente quis trazer um novo conceito de espaço ali para a região, porque a Coesa em si, a região ali do entorno, tem crescido muito nessa questão gastronômica, de conceito. Logo, logo, eles vão revitalizar aquela rua, vai virar tipo um calçadão, como hoje tem em Passeio Pedra Branca. E para trazer esse novo conceito, como eu falei, de gastronomia, de cultura, vão ter vários eventos ali na rua. Então, a gente escolheu o ponto também com essa ideia. A nossa cafeteria, ela chama The Queen, ela é toda inspirada nas cafeterias inglesas. Então, toda a história, todo o conceito foi baseado, e ela chama The Queen, porque a primeira cafeteria que abriu em Londres chama Queen Lane, e ela tem até hoje. Bacana. E tem várias histórias relacionadas à rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, relacionadas à café, que a nossa é The Queen Café, Chá e Chocolate. A rainha utilizava o café, o chá e o chocolate para encontros diplomáticos com outros países. Então, a gente foi se baseando nessa história. Dentro do café, a gente não traz só essa ideia da monarquia. Tem isso, a gente tem os talheres dourados, tem quadros de rainha, tem essa ideia mais imperial, espelhos imperiais, mas também a gente traz várias rainhas. Então, a gente tem a abelha, que é a abelha-rainha, que é o símbolo da nossa marca. A gente tem o nosso piso, na parte de baixo, ele é todo como se fosse um tabuleiro de xadrez preto e branco, para representar a rainha do xadrez. A gente tem a comanda em formato de carta, que é a rainha de copas. Então, a gente trouxe isso. E também, The Queen, somos duas mulheres, então, para representar essa coisa do empoderamento. Então, tudo é uma conversa, o conceito conversa em todo esse conceito, como te falei ali, da rainha. Sim, sim. O que eu achei mais interessante, Liana, foi além de um café. Hoje, as pessoas cuidam muito de como vão servir, mas não do momento com as pessoas. Porque não é só uma xícara de café, algum acompanhamento, mas sim aquele momento. Porque vai família, vai casais, vai tudo isso. Então, proporcionar aquele momento único para aquela pessoa. Então, isso me chamou muito a atenção ali no teu espaço. Eu achei bem bacana isso. Essa visão de vocês, que nem tu colocou ali o significado da Queen. Força, empoderamento e foco. Eu achei muito bacana mesmo. Essa visão de vocês, desse momento com as pessoas. Eu acho que também, pela pandemia, as pessoas hoje, elas saem de casa ainda mais exigentes nessa experiência. Então, a gente buscou tudo, desde o menu ao atendimento, ao espaço, às cores, tudo. A gente pensou para que a pessoa, o nosso slogan é sua casa fora de casa. Então, é como se fosse uma extensão de casa mesmo, para que a pessoa sinta esse conforto, esse cuidado, essa qualidade no atendimento, no que é servido. Então, assim, a gente recebe, por exemplo, muitas pessoas que vão lá para fazer reuniões. A gente já fechou o café para editoriais de moda, eventos. Então, assim, acontece muito isso porque ele é cheio de detalhes. Só vendo, assim, para tu entender. Então, esses detalhes também aguçam a criatividade. Então, já teve gente que fechou negócios lá. Tem gente que vai gravar para o YouTube. Então, tem acontecido muitas coisas legais. A gente está bem feliz porque está seguindo esse propósito. A gente fez um andar de cima bem voltado para encontros, para trabalho, para reuniões. Então, todos os espaços têm tomadas. Tem vários tipos de mesas que recebem as cinco pessoas, outros individuais. Então, assim, a gente preparou mesmo para o público se sentir em casa e sentir esse cuidado na experiência que a gente quer trazer. Muito bacana, muito bacana. E como já fala nessa parte de empoderamento de mulheres? Essa semana já é o Dia Internacional das Mulheres. O que vocês estão pensando em propor para essas mulheres? Ou pensou em algo especial? A gente recebe todo tipo de público, mas não tem jeito. Muitas mulheres. E aí, no dia 10 de março, a gente vai ter um evento, um happy hour. Convido todas a participarem. Às seis e meia da tarde, vai ter música ao vivo. A gente vai fazer um encontro para ter esse networking, um menu bem legal. Então, convido todos a participarem e você também. Muito obrigada, Liana. Muito obrigada. Maravilhoso conhecer a Liana atrás do café. O seu café é incrível, maravilhoso. Com toda certeza eu vou lá ter esse momento especial que eu achei muito incrível mesmo. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por tudo. Agradeço, agradeço a Liana, as parceiras dela também. Muito obrigada. Uma ótima tarde. Obrigada. Agradeço, agradeço a Liana, as parceiras dela também. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Magalena! Magalena, Magalena! Ana, quero, preciso dizer. Ana, preciso dizer, do nosso amor. Quero sentir Tua vida em minha vida e nada mais como o sonho que se torna real. Ana, quero, preciso dizer, do nosso amor. Ana, preciso dizer, do nosso amor, quero sentir Tua vida em minha vida e nada mais como o sonho que se torna real. Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Ana, preciso dizer, do nosso amor. Ana, preciso dizer, do nosso amor. Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Magalena! 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 Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical, para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Tarde é Show. Hoje estamos aqui com a Rosaura Saraiva. Eu me chamo Ingrid, sou especialista em micropigmentação, mas o foco hoje é diferente. Vamos falar com uma editora da Rosa Francesa. Vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história para a gente. Boa tarde. O meu nome é Rosaura Saraiva. Eu tenho uma editora independente. Como eu costumo dizer para os meus clientes, a minha editora é uma editora popular. Ela nasceu de um sonho, ou na realidade, realizar um sonho. O meu esposo, ele é escritor, ele faz acrósticos. Então, eu quis presenteá-lo com um livro. E nós vivemos num mundo hoje que o custo é muito alto. Então, em 2019, eu intuitivamente montei, diagramei e editei um livro e bati de porta em porta para ver quem poderia fazer a impressão desses livros. E consegui uma parceria legal com a PostMix, que até hoje é minha parceira em todos os livros com que eu trabalho. E realizamos o sonho dele. Pessoas que estavam presentes no lançamento, que eram pessoas de academias de letra, me disseram Rosaura, por que você não faz isso para outras pessoas? Então, eu fui estudar. Eu voltei para estudar. Aprender a registrar os livros, aprender técnicas de diagramação, aprender como editar profissionalmente. E em 2020 nasceu. Você vê toda uma história por trás, não é? Não foi só apenas mais uma editora que lançou. E sim, tem uma história, era para ser uma homenagem para o marido, e assim surgiu essa editora. Conta um pouquinho mais para a gente, fiquei sabendo que temos um novo lançamento agora. Conta para a gente qual é o lançamento, quando lança. Pode falar. Então, este é o livro Sensualidade é Flor da Pele. Ele será lançado agora dia 8, lá no restaurante Família Sens, dia 8, por ser o Dia da Mulher. Ele nasceu também de uma conversa, de um bate-papo sobre sensualidade e não ter idade. Então, os escritores que participam dessa miscelânea poética são todas pessoas de uma idade, vamos dizer assim, bastante avançada. Eu tenho escritora de 84 anos, eu tenho de 50, eu acho que eu sou uma das mais jovens, com 55, mas é um grupo bem maduro para falar sobre sensualidade. Sensualidade não tem idade. E ele surgiu justamente por entender que a sensualidade faz parte de uma terapia e da beleza interna da pessoa. Então, esse livro vai ser agora lançado terça-feira. Terça-feira. E é legal, porque eu já estou sabendo que tem até esse autografado também, já pelo marido, né? Sim, ele é um dos escritores, né? Um que faz parte do... Então, são 17 autores, sendo 3 masculinos e 14 mulheres falando sobre sensualidade. O que, para mim, foi uma vitória a saber que homens aceitaram participar para falar sobre sensualidade, quando todo mundo acha que sensualidade é coisa de mulher, né? Então, homem também fala de sensualidade e homem também reconhece a sensualidade. e está sendo, assim, vamos dizer, o nosso xodó, né? Mais uma vez, eu digo, a Postmix, que está nos apoiando nesse livro. E isso é o que é o projeto da editora. Agora, o novo projeto, o qual me trouxe aqui... Sim, conta para a gente. O novo projeto, o qual me trouxe aqui, foi... É um livro que está nascendo agora. Dia 1º de março foi, vamos dizer assim, a largada, né? Se chama Coletânea de Saber. A Coletânea de Saber reúne vários terapeutas integrativos, falando de suas técnicas e falando de suas... De que casos, né? No caso, de sucesso. Isso para alcançar um número maior de pessoas e desmistificar um pouco a terapia holística, a terapia integrativa. Que interessante. Então, ela traz várias informações, não é só um tipo de livro específico, né? Vocês atingem mais áreas. E é legal que, mesmo com um livro que tem o foco em mulheres, mas você vê, tem escritores que são homens. Então, é todo um estudo, é todo um preparo para poder lançar isso através de escritas, né? Com certeza. Para o homem em si, os meus meninos, como eu digo, né? Os meus meninos, eles fizeram uma entrevista em como foi ultrapassar a barreira de falar de sensualidade. Verdade. Porque é uma barreira, que são pessoas adultas. Ah, não, menino gurizão, fala de tudo, mas um senhor já falar sobre a sensualidade foi ultrapassar uma barreira. E isso é uma vitória, sabe? É uma vitória para ver como hoje a gente tem uma outra mentalidade, a gente consegue ter uma outra mentalidade, mostrando a beleza no olhar, a beleza no toque do cabelo, que a beleza está no todo, né? E é verdade. Eu, como especialista da área da beleza, trabalho nessa repérdia, a gente vê que não é só isso, não é só um batom, não é só um cabelo, é todos esses detalhes que você já conta também para a gente. E como que a gente faz para te achar? Tem alguma rede social, seu local? Sim, eu tenho rede social, a editora, ela está no Instagram, é e.rosafrancesa, e deixando bem claro, rosafrancesa porque eu sou metade francesa. Eu passei muito tempo na França, vivi lá, estudei lá, né? Ah, isso é incrível! Então, por isso, homenageando uma época da minha vida que foi muito bacana, que foi vivendo na França. Então, é e.rosafrancesa, a editora, e tem o WhatsApp. Pelo WhatsApp, posso dizer WhatsApp? Pode ser. É 48984-324698. E as vendas dos seus livros, que saem da sua editora, a gente consegue achar por onde? Consegue comprar diretamente com o autor, porque eu tenho... A editora, ela tem hoje dois anos, agora em março, ela está completando dois anos, né? Sim. Foi em plena pandemia que a gente criou a editora, e eu tenho mais de 20 livros já editados e publicados. Olha que legal! Com diversos temas, né? Depende do autor. Tem um livro que foi um cliente de Barcelona, que me pediu para fazer um livro, que é um estudo de família. Então, acha pela rede social. A maioria dos meus autores, eles colocam online, pelo Clube de Autores, ou vendem presencialmente o livro físico, né? Sim. Então, se você procura uma editora, entra em contato com ela, não é apenas mais uma editora, tem toda uma história por trás. Vem com uma maneira de homenagem ao marido, mas ela colocou vários detalhes que fazem ser totalmente diferenciado. Então, quer falar mais um pouquinho para a gente sobre sua história? Quer mandar alguma mensagem? Fica à vontade. Sim. Eu gostaria de agradecer, agradecer a oportunidade de estar aqui, e gostaria de falar sobre esse novo projeto, né? Esse novo projeto onde tem algumas terapeutas que me passaram o contato. Eu tenho uma terapeuta de São Paulo, a Cíntia Panca, que está fazendo parte dessa nova antologia. Tem a Cida Zanetti, que é de Itajaí, que trabalha com regressão. A Márcia Konder, inclusive, ela já fez parte do Show da Tarde, ela já trabalhou aqui no Show da Tarde, ela trabalha com crânio chacral. Então, são terapeutas que vão estar participando dessa nova antologia. Tem o Márcio Fil, que também foi quem me ajudou a inspirar nesse livro aqui. Ele é terapeuta tantra, e ele mostra, vai mostrar que o tantra não é o que muita gente pensa, a sexualidade, e sim o desbloqueio emocional. Então, foi numa conversa com o Márcio Fil, surgiu esse livro, e hoje ele faz parte desse novo livro, que é para falar sobre terapias integrativas. Muito legal, é incrível. Eu já fiquei ali também interessada por esse livro. E fala novamente para a gente, aonde a gente consegue achar esse livro? Este livro aqui, ele está sendo vendido físico, a partir de terça-feira, que vai ser o lançamento, o lançamento é em Florianópolis, lá no restaurante Família Sense, em frente à Praça 15. Será às 13h30 da tarde, com café colonial super, super delicioso. Então, com várias atrações no dia do lançamento, vai ter várias atrações. Vai ser um pequeno sarau com os escritores, eles vão dar um pouquinho, uma palhinha do trabalho que está aqui dentro do livro. E também online, pelo Clube de Autores. Então, para você que gosta de uma boa leitura, já sabe onde vir. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que não ganhou pra quem já tá perdido. Ai que mora o perigo, ai que eu caio lido. Ai que eu sei das consequências, mesmo assim morrido. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que não ganhou pra quem já tá perdido. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Magalena, 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 Magalena. Magalena, 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 Magalena. A 20 anos nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical, para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa, está mais perto que você imagina. OAMV elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa, está mais perto que você imagina. A solução para a mobilidade que você precisa, está mais perto que você precisa, está mais perto que você precisa, está mais perto que você precisa e, está mais perto que você precisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sou neuropsicóloga, atuante na área da psicologia há mais de 20 anos Comecei com a psicopedagogia, sou apaixonada por estudar E aí achei que precisava entender melhor os processos psicológicos do comportamento humano Ingressei em mais uma graduação na área da psicologia E me apaixonei por esse mundo de pesquisa Porque o meu estágio se deu em um hospital da Grande Porto Alegre Onde eu tive o privilégio de trabalhar sobre o impacto da depressão materna Na relação da dia de mãe e filho E dali então surgiu a curiosidade de entrar um pouquinho nessa área Da especialização em avaliação psicológica Onde eu fiz lá na URGS Com a equipe da querida doutora Clarice Trentini E de lá então eu venho nessa área de pesquisa Sobre a estrutura do cérebro humano Existe aí uma interface entre a psicologia Que a maioria das pessoas querem saber qual é a diferença da psicologia e da neuropsicologia É uma interface, na verdade não existe uma diferença Existe uma associação Onde a psicologia, que eu atuo também como psicóloga Mas eu incluo a área da neuro porque eu fiz a neuropsicologia E também me aprofundei na área das neurociências do comportamento humano E desenvolvi um mestrado na área de avaliação psicológica Então une todas essas interfaces do conhecimento E resulta nessa associação Onde a psicologia, ela vai identificar e estudar, analisar E tentar fazer uma integração de estratégias Sobre o sofrimento emocional dos processos psicológicos humanos E a neuropsicologia, ela entra como uma assessora Para analisar então a estrutura dos neurônios E conduzir então a continuidade da eficácia do tratamento Na promoção de investigação, laudos, direcionamento Porque assim, né querida, você sabe que nós somos O nosso comportamento, ele é resultado de uma triade Dos nossos genes De todos os estímulos do nosso ambiente Que entra em nós através dos órgãos sensoriais E também da forma como o indivíduo interpreta A sua condição Às vezes nessa interpretação do mundo Que está à sua frente, ao seu redor Quando ele vai participar Pode acontecer que ele sofra de algum transtorno Então é necessário essa investigação mais estrutural Desse cérebro para a eficácia da condução comportamental Perfeito Até aí eu quero lhe perguntar sobre a síndrome do pânico Ansiedade Que a maioria das pessoas sofrem hoje, né É a ansiedade É feito, claro, uma investigação Mas como você chega ao início de um tratamento com ansiedade O que mais a gente sofre hoje em dia, né Sim Então, é muito comum de acontecer Que muitas vezes nós achamos que Vamos dormir bem e acordar doente Do nada, às vezes nós recebemos aí Pacientes nesse percurso dos atendimentos Que eles estranham Olha, eu estava bem De repente eu comecei com uma palpitação Eu comecei, não consigo mais subir uma escada Tenho medo, estou com síndrome do pânico A síndrome do pânico Ela é um sintoma Onde a causa primordial Ela é oriunda de uma ansiedade não tratada Sabe aquela mania Que a gente tem de pensar Eu sou mulher maravilha Eu sou superman Dou conta de tudo Ah, esse negócio de psicólogo É coisa para os fracos, né Então a gente acaba por acumular estressores Porque ainda mais em época de pandemia Que não nos livramos dela ainda, né Nós estamos diante de estresses contínuos E esse acúmulo de estresse Quando a gente não se dá por conta O nosso corpo nos dá sinais E eu gosto muito de focar Que um dos sinais que pode trazer a nós A conscienciosidade de que precisamos de um tratamento É a falta do sono Ou a perca dele Nós já sabemos Dentro do estudo da neuropsicologia Que o nosso cérebro Ele precisa do repouso Até inclusive, para você ter uma ideia Quando nós não conseguimos descansar Nós somos sujeitos a já estarmos Dentro de um comportamento De uma depressão, por exemplo Mal humorada Desencadeada pela ansiedade Desse estresse contínuo que nós vivemos E não conseguimos praticar Eu gosto muito dos oito medicamentos naturais A luz solar, a água, o ar puro O sono que está implicado no devido descanso Então se você não está conseguindo dormir Se o seu sono está picado Se você quando vê, está comendo sem vontade No sentido de que estou comendo por obrigação Não tenho o prazer na comida Ou estou comendo por compulsão Tem uma tríade alimentar Que ela é assim Essencial como hipótese Para você saber se você está ansioso Que é quando você quer comer muita gordura Massa e açúcar Se essa tríade poderosa está fazendo parte da sua alimentação E você não se contenta com a alimentação mais adequada Pode saber que você pode estar passando por um processo ansiolítico E você não está se dando por conta disso Verdade, Liliane São dicas E para nós prestarmos atenção Como você falou, o corpo ele mostra A ansiedade mostra no nosso corpo Como pissorias e várias outras coisas no corpo visível Mas eu te agradeço muito, Liliane E onde a gente pode encontrar a Liliane? Então, meu consultório fica ali na rua Professora Cremildo de Oliveira 166 no Jardim Atlântico Também estou aí, tenho uma paciente Eu não tenho tempo de mexer em Instagram Ela me coloca lá no Instagram E através do meu telefone também Com o WhatsApp ali a gente procura dar uma atenção Para as pessoas que nos procuram Vale a pena lembrar que a ansiedade Como foi o foco que você trouxe aqui Ela não é um transtorno particular do mundo adulto, tá? Nós temos atendido muitas crianças ansiosas Em especial pós pandemia Onde o uso excessivo da tela Ele é precursor da ansiedade infantil Outro dia chegou uma família que já na recepção A mãe estava assim, ansiosa Para saber se a filhinha estava com ansiedade Quando eu olho para a criança Nove aninhos, ela está Nervosa Então estejam atentos Porque se nota uma respiraçãozinha mais ofegante Uma criança que não para Ela pode ser mal vista Ou seja, não diagnosticada Mas nos achismos do senso popular Não, essa aí tem hiperatividade E às vezes não é É um cérebro inquieto por ansiedade Então é importantíssimo A pesquisa também E o olhar do adulto Sobre esse mundo infantil Que também tem esses transtornos Que precisamos cuidar de todos, né Liliane? Eu te agradeço Por essa oportunidade de ter aqui comigo Muito obrigada Agradecemos a todos Muito obrigada Uma boa tarde Uma boa tarde Ai que mora o perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Pra quem já tá perdido Ai que mora o perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Baja Lena Baja Lena Maja Lena Tchau, tchau. 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 E assim, até dentro das academias, com acompanhamento de um personal, oito anos as crianças já estão fazendo exercício, tem que ser sempre bem orientado, é claro, mas quanto mais cedo começar, para eles, às vezes, é uma brincadeira, mas só que nós, profissionais, sabemos que cada brincadeira tem um motivo ali de ser feito. Exatamente, e até porque às vezes a gente não liga para o hoje Mas a gente tem um futuro E nesse futuro a gente começa a notar E o seu caso como personal trainer? É só em academia? Tem um local específico? Como que você atende? Então, hoje eu atuo em academias E atuo em condomínios também Eu atuo na Grande Florianópolis apenas Ainda não cheguei a ir para a ilha Por questão de trânsito e tal Então eu prefiro ficar na Grande Florianópolis Mas o meu público-alvo, principalmente hoje, é dentro das academias Ah, isso é muito interessante Então se às vezes alguém por fora te achou aqui, às vezes pelo programa E quiser te contratar como personal trainer Mesmo não sendo em uma academia específica, sendo em condomínio, ela consegue? Sim, sim Até com a pandemia vem muito isso, né? Antes o pessoal usava só academia E aí a academia ficou fechada e o pessoal aprendeu E que pode treinar fora da academia também Então, tendo o peso do seu corpo ali, você já consegue fazer um treino bem feito Que vai te trazer bons resultados Apenas com o seu corpo Então, na verdade, em qualquer lugar você pode praticar os exercícios físicos Ah, isso é muito interessante Falou um pouquinho aqui sobre você Mas eu quero saber como a gente faz para te achar Você tem redes sociais? Tem algum local específico que você prefere? Seja Instagram, WhatsApp? Passa aqui para a gente Sim, é meu Instagram É arroba Valmir Dutra Personal Acho que é onde eu converso mais com o pessoal O pessoal me chama muito lá Tem o meu celular também, mas é o DDD do Rio, né? Então, eu não divulgo muito Eu divulgo mais o meu Instagram E quem quiser pode entrar em contato Na verdade, o meu Instagram eu também utilizo para dar dicas diariamente Então, tem sempre umas dicas lá de exercício Do que fazer, do que não fazer Do que está certo, do que está errado Então, pode entrar lá, pode falar comigo Se tiver que perguntar alguma coisa e tirar alguma dúvida Eu vou ajudar com o maior prazer Então, você vê, não é apenas ir lá, fazer um exercício, suar a camisa Também tem um acompanhamento ali nas redes sociais Você consegue ter um acompanhamento tanto por fora também Consegue dar dicas por fora, faz algum pacote, alguma coisa para isso? Sim, também com a pandemia, né? Veio muito o personal digital, né? Que é uma consultoria online Então, eu também trabalho isso acompanhando Acompanhando os alunos Eu dando as dicas, acompanhando Falando o que ele tem que fazer Apenas pela internet E aí, eles me mandam os vídeos Tem todo um feedback que eu vou corrigindo E eu online Então, eu tenho aluno Eu sou do Rio, né? Tenho aluno no Rio Tenho aluno aqui Eu tenho aluno nos Estados Unidos Portugal E dá perfeitamente para eu ajudar E ter esse feedback aí Do que dá para melhorar Do que não dá Então, você vê, não é só chegar na academia Fazer exercício de qualquer jeito Tem uma importância nos exercícios, né? E para cada idade, é um tipo de exercício diferente? O que você indica, geralmente? Sim, sim É para cada idade Para cada objetivo Para cada pessoa Por isso é a questão da importância do personal, né? Que é, os exercícios, eles são individualizados Então, muitos procuram o personal por causa disso A academia, ela dá muito um padrão de exercício assim Que é para todo mundo fazer E não é sempre bem assim, né? Cada um tem o seu objetivo Cada um tem suas limitações Então, o certo é que cada um tem o seu treino ali específico Como, às vezes, a academia tem 2 mil alunos, 3 mil alunos Não dá para ela dar essa atenção individual ali para cada um Aí entra o personal trainer Que a gente ajuda com isso Tanto com a consultoria online Como o presencial Que eu atuo aqui na Grande Florianópolis, né? Então, o idoso, ele tem o objetivo ali A gente sempre Acaba sempre tendo o objetivo final Ali tem a parte estética Ninguém quer ficar, né? Com a pelanca no braço Todo mundo quer Então, tem sempre esse O objetivo final também tem estética Mas ali o principal Do idoso, a gente tem qualidade de vida Ele quer abaixar Ele quer levantar Sem dificuldade Se ele tropeçar na rua Ele tem que ter essa velocidade de reação Com as pernas ali para não cair Então, é um objetivo Ali os mais jovens Eles já procuram mais a parte estética Então, também é individual Porque tem pessoas que Tem mais gordura ali no braço A gente precisa trabalhar mais o braço Outras pessoas, é mais na perna Então, é sempre Deixar claro que é sempre bem individualizado Para a gente não ter que copiar o exercício do outro Porque cada um tem que fazer o seu Mas, realmente, é sempre A gente leva para o objetivo de cada um Sempre tem essa diferença dos exercícios Então, você vê Não é apenas um treino para todo mundo Não é tudo igual É personalizado para cada cliente E ainda mais em praia Que Florianópolis é conhecido pelas praias O que que preza é o nosso corpo E não é só estética, como falamos Mas, sim, também saúde Seja mental, o físico A alimentação também influencia nisso, né? Muito, muito Na verdade, por exemplo Para quem quer emagrecer A alimentação é que é a chave do negócio Então, é ela que manda Se eu for falar de exercício Para emagrecer Você não precisaria do exercício em si Para emagrecer Só na alimentação você consegue Só que a pessoa que vai emagrecer Só na alimentação Se ela não fizer exercício Aí fica a flacidez Vai perder o peso Mas vai ficar a flacidez Então, a gente coloca o exercício Para melhorar a composição corporal A relação da gordura E da massa muscular Até também Para ter um dia mais saudável Um dia mais rentoso A gente precisa ter um exercício físico, né? Senão acaba entrando Mesmo que emagreceu Acaba entrando em sedentarismo E às vezes pode prejudicar também, né? Essa parte Exato, exato Às vezes tem muitas pessoas magras Mas se for fazer o exame Colesterol alto Pela falta do exercício físico regular Então, é até mais importante Do que a composição corporal Você está ali praticando exercício físico, tá? Só vai fazer bem a sua saúde Questão de cardiovascular Evitar ali Tem muitas pessoas que têm infarto Hoje em dia E a falta do exercício físico É fundamental nisso Então, o exercício físico ajuda muito Então, só temos motivos Para a prática da atividade física Você conheceu hoje Como é importante o exercício físico Na sua vida E se for para deixar aqui para a gente Uma mensagem Algo que possa incentivar Na importância dos exercícios Para a gente Ah, com certeza Faça exercício físico Seja na praia Seja na rua Seja na academia Tá? Procure um profissional Pode me chamar Se quiser alguma dúvida Mas faça exercício físico Que o seu corpo Só vai agradecer Só fala de novo Para a gente O seu Instagram Para o povo Te procurar em casa Tá bom É Arroba Valmir Dutra Personal Pode me chamar à vontade Então é isso Vamos ficando por aqui Agora vamos para o nosso intervalo Ai que moro o perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moito É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganho Pra quem já tá perdido Ai que moro o perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moito É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Majalena Majalena, Majalena Teixeira Jovem 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Estamos dando mais um início ao show da tarde. Meu nome é Christian. Hoje nós vamos abordar aqui vários temas sobre ansiedade, sobre crise de pânico. Hoje nós estamos com uma pessoa muito especial aqui. Conseguiu abrir um espaço na sua agenda. Nós estamos com a doutora Célia Mendes. Ela é médica, psiquiatra. Eu queria agradecer, primeiramente, doutora, a sua presença aqui no show da tarde. E como o nosso tempo é curto, doutora, eu queria começar com uma pergunta muito importante. O que é uma crise de pânico? Eu falo nesse microfone aqui? Boa tarde, Christian. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente pode explicar um pouco a crise de pânico como uma crise de desespero. Onde a pessoa tem certeza que ela vai morrer. De um momento para o outro, ela começa a sentir o coração disparar, ataque cardíaco, palpitação. Ela começa a sentir a garganta fechar. Ela fica sem ar, tem falta de ar. Ela não consegue respirar. Ela pode ter muito suor, de repente, de uma hora para outra, ela começa a ter tudo isso. Ela começa a tremer, sente os músculos palpitando também e perde o equilíbrio e fica achando que vai ter um infarto, que está tendo alguma coisa muito estranha acontecendo com ela. Do nada, ela começa a ter essa crise aguda. Todos esses sintomas muito fortes e ela corre para o pronto-socorro, achando que está morrendo, que está tendo um infarto. Então, é um momento desesperador. E aí chega no pronto-socorro, ela faz todos os exames, vê que não tem nada clínico, nada, não está infartando, não está acontecendo nada e é tudo emocional. É uma crise de ansiedade aguda, é a crise de pânico. Nós podemos chamar que essa crise aguda é quando ela acontece com uma intensidade muito forte na pessoa, que ela fica muito agitada. Aí a gente pode chamar de uma crise aguda. Doutora, e aproveitando, e o que causa esse transtorno de pânico nas pessoas? Por que que leva a isso? Então, a crise de pânico, ela é uma crise de ansiedade. Então, a pessoa está preocupada com alguma coisa, né? Ela tem, ela... Normalmente as pessoas, principalmente agora com essa situação da pandemia, né? A gente tem atendido muitas pessoas com crise de pânico. A pessoa vive numa tensão, né? Ela não dorme bem, ela está preocupada com o futuro, com a crise, com o emprego dela, com várias situações, né? Que a gente sabe hoje em dia que não está fácil. Com a pandemia, com tudo isso que aconteceu. Às vezes agora as pessoas tendo que retomar o trabalho presencial. Então, ficaram dois anos trabalhando em casa, algumas pessoas, e agora tem que retomar o trabalho presencial. Isso também está gerando muita ansiedade nas pessoas, né? Então, é muita coisa nova acontecendo, diferente, né? E as pessoas tendo que se adaptar a esse novo momento. E isso gera muita ansiedade. Só que a diferença, né, do pânico para a ansiedade é que o pânico é uma crise aguda. A pessoa, ela tem certeza que vai morrer. A última pessoa que ela acha que pode ajudar é o psiquiatra, porque os sintomas são físicos. Então, ela vai procurar o cardiologista, achando que vai ter um infarto. Ela vai procurar um clínico geral, faz todos os exames, né? Então, o último é o psiquiatra, porque ela não se convence que aquilo é emocional. Ela acha que ela vai realmente ter alguma coisa física, né? Algumas pessoas, elas sentem dor na barriga, tem diarreia, tem vômitos também. Então, é uma série de sintomas. Isso é muito individual, né? Cada pessoa tem de uma forma. Mas, em geral, são esses sintomas, né? Sim. A ansiedade, doutora, vamos dizer que todas as pessoas têm, né? Entende? Eu também já tive, eu era muito ansioso. Ia viajar, enquanto não chegava esse dia da viagem, ficava ansioso. Hoje, qual é o tratamento, vamos dizer, por transtorno de pânico? A gente tem que explicar, assim, o que é a crise de pânico e o que é o transtorno do pânico, né? Porque, assim, a crise de pânico, ela pode dar uma vez e a pessoa não tem mais aquilo. Mas, quando a pessoa tem aquelas crises, porque ela dura normalmente de 20 a 40 minutos, uma crise de pânico, né? Quando a pessoa começa a ter essas crises com frequência... A gente não pode dizer, tipo assim, que ela não teve... não podemos chamar de um surto. Não é um surto, né? Não. É uma crise, é diferente do surto. Depois eu explico o que é o surto, então. Então, assim, a pessoa... a crise de pânico, ela é uma vez. A pessoa tem aquela descarga, né? De adrenalina, que é todos aqueles sintomas físicos. E pode ser que ela não tenha mais aquilo. Mas, quando ela começa a ter aquilo diariamente, ou, às vezes, duas, três vezes na semana, ou toda semana, e, às vezes, vai se intensificando, às vezes, começa a ter mais vezes, né? Aí, passa a ser um transtorno. Aí, a gente chama isso de um transtorno de pânico, né? Então, muitas vezes, na crise de pânico, a gente trata só aquele momento ali, né? Dá um calmantezinho para a pessoa, ela calma e tal, vai para casa e fica bem, nunca mais tem. Agora, se ela passa a ter um transtorno de pânico, e aí ela precisa, realmente, de um tratamento. Ela precisa fazer psicoterapia, ela precisa de um tratamento psiquiátrico, muitas vezes com medicação, né? Então, aí é uma outra abordagem, ela vai ter que fazer um acompanhamento disso. Porque, imagina, a pessoa ter essas crises, que são crises muito agudas, muito fortes, com frequência, né? Depois de uma crise dessa, a pessoa fica sem forças, fica, né? Ela não consegue produzir como ela produzia, ela fica... É como se fosse uma ressaca que ela tem, né? Então, ela precisa, realmente, de um tratamento, de um acompanhamento. E o tratamento também, ele não precisa ser só a base de medicamentos, né, doutora? Ele tem também outras técnicas, que isso é passado para a família e para o paciente também, né? Isso. Ô, doutora, hoje as pessoas, às vezes, elas têm em mente que o psiquiatra só vai tratar de pessoas que estão com problemas neurológicos ou mentais. E, pela nossa conversa, a gente já consegue aprender bastante que o psiquiatra, ele não serve também só para esses tipos de patologia ou tipos de paciente, mas também de pessoas normais, né? Que sofrem, tipo, de ansiedade e outras patologias. Então, a importância do psiquiatra nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas. É, e é assim, ó, que bom que você falou isso, porque, assim, a ansiedade, nem toda ansiedade precisa de tratamento. A ansiedade é normal, né? A gente sentir ansiedade antes de uma prova, antes de uma viagem, é normal. Agora, quando essa ansiedade paralisa, quando a gente não consegue fazer alguma coisa, por exemplo, eu tenho uma paciente que foi fazer o vestibular e ela não conseguiu ficar na sala. Ela ficou tão ansiosa que ela saiu. Perdeu a prova. Então, assim, quando aquilo paralisa, ela não consegue realizar alguma coisa por conta da ansiedade, né? Por exemplo, você tem a viagem, mas você não consegue ir. Você ficou paralisada, né? Você não vai, porque tem a viagem e você não consegue pegar o avião, porque você acha que o avião vai cair, acha que vai acontecer alguma coisa, entende? Então, isso é uma ansiedade que te prejudica na tua vida, né? E aí, você vai precisar de um tratamento. Muitas vezes, o tratamento não precisa ser medicação. Você pode fazer uma psicoterapia. A gente consegue, sim, com medicação fitoterápico, muitas vezes, com medicação mais natural, com óleos essenciais, né? A gente usa óleo essencial de lavanda, outros óleos essenciais. Às vezes, a gente consegue melhorar a ansiedade, uma crise de pânico com produtos mais naturais, né? Homeopatia. Eu também faço o tratamento com homeopatia. Então, a gente tem que, vamos dizer assim, buscar ajuda também. A gente não pode ficar sozinha com aqueles sintomas, com aquela situação, sem buscar uma ajuda, né? Que foi como você mencionou, isso acaba prejudicando no dia a dia, né? Você fica mesmo em pânico pelaquela situação, né? Que é tudo voltado ali à ansiedade. E hoje, doutora, hoje essa ansiedade, qual é a faixa etária que ela mais atinge hoje? Em jovem, crianças, adultos, idosos? Olha, é impressionante, né? Mas a gente tem atendido muito adolescente com crise de ansiedade. Essa situação da pandemia, dos alunos ficarem sem aulas, tendo aulas em casa, ficarem sem contato com os amigos, isso também deixou muita gente ansiosa e esse retorno também, né? Então, eu tenho atendido bastante criança com ansiedade. É claro que nessas idades a gente procura indicar a psicoterapia, né? O psicólogo, trabalhar de outra forma a ansiedade. Uma coisa interessante também que eu queria falar, né? A crise de ansiedade, se a pessoa começa um tratamento, ela ainda vai continuar tendo as crises, né? Mas ela sabe, ela sabendo como controlar, como lidar com a crise, é mais fácil, né? Por exemplo, uma técnica que a gente indica, a pessoa sabe que é um problema que dura de 20 a 40 minutos, né? Então, assim, ela vai no shopping e tem a crise. O que ela pode fazer? Ela pode aceitar que ela vai ter aquilo, entender que ela tem aquilo, que aquilo ainda não foi resolvido, que é um sintoma que vai acontecer, né? E ela procurar focar em coisas do lugar. Porque o que acontece na crise de pânico? A pessoa começa a focar nos sintomas, nas coisas que ela está sentindo. E quanto mais ela foca, mais ela sente coisas. Então, assim, ai, meu coração está disparando. Ai, eu não estou conseguindo respirar. Meu dedão do pé está formigando. Então, ela começa a achar um monte de sintomas no corpo. Então, o que ela precisa fazer? De repente, falar com alguém que esteja próximo, um familiar, conversar sobre um outro assunto. Também é interessante. Se desligar daqui. Desligar daquela situação interna e voltar ao pensamento, a atenção para uma situação externa. Então, focar em alguma coisa ali real que esteja ali perto dela. Para ela mudar o pensamento e ai sim, ai ela conseguir respirando devagarinho e os sintomas vão passando. Que ela sabendo que aquilo vai passar, ela não vai se desesperar como ela se desesperou na primeira vez. E uma coisa também que eu queria falar. O pânico, muitas vezes, é o medo do medo. A pessoa tem medo, por exemplo, ela acaba não saindo mais de casa, porque ela tem medo de passar mal na rua. De ter a crise na rua. Então, ela se priva, muitas vezes, de ir para o trabalho, de ir para as coisas que ela gostava, porque ela acha que vai passar mal. Então, as pessoas vão ficando cada vez mais reclusas. Ou então, só sai com alguém. Ai, eu só saio com o meu filho, porque senão eu vou passar mal na rua. Isso é bem comum. Vamos dizer assim, para explicar para todos que nos assistem, uma ansiedade muito forte, vamos chamá-la de pânico ou não? Uma crise de ansiedade aguda. Aguda, isso. Aí, com todos esses sintomas que você tem físicos, como eu expliquei. Eu tenho pânico quando eu chego perto daquele animal. Tipo assim, isso ai não tem nada a ver com uma ansiedade aguda. Não, não tem nada a ver com uma ansiedade aguda. Mas são outros sintomas. Isso é diferente. Isso é uma fobia. Uma fobia. É uma fobia. A gente chama de fobia. É um medo. Eu tenho medo de cachorro. Eu tenho fobia. O pânico, por exemplo, tem pessoas também, por exemplo, que usam uma droga. É muito comum. Uma pessoa, ai, eu usei cocaína e estou me sentindo perseguido. Acha que está em pânico. Não, isso não é uma crise de pânico. Isso é um efeito do uso da droga. Então, é muito importante diferenciar o que é uma coisa e o que é outra coisa. É muito comum também, eu falando na droga, as pessoas usarem maconha e terem crise de pânico. Aí sim, uma crise de ansiedade aguda. É bem comum. Porque a maconha, ela causa uma confusão mental. Então, às vezes, a pessoa entra em um estado de confusão mental e ela pode, dali, desencadear uma crise de ansiedade também. Entendi. Doutora, como o nosso programa é ao vivo e o nosso tempo é curto, eu quero agradecer primeiramente da sua presença aqui. Gostaria de ficar aqui conversando com você, porque temos muitos assuntos relacionados ao nosso dia a dia para conversar. Hoje, se as pessoas quiserem achar você nas redes sociais, em telefones, consegue deixar para nós o contato? Sim, sim. Meu Instagram é a hashtag doutora Célia Mendes e o meu WhatsApp é 48996294505. Eu quero muito agradecer, Cristina, o convite. Eu gostei bastante de estar aqui e espero que a gente possa também, novamente, conversar mais sobre esses assuntos que são bem interessantes. Com certeza. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que sua terra é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que sua terra é você Bajarena Bajarena Música Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical, para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa, está mais perto que você imagina. Música Olá, voltamos a apresentar o nosso show da tarde pela Primer TV. E vamos conversar agora aqui com o Nata Quadros. Boa tarde Nata, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Nata Quadros, que é professor de dança, é uma área bem interessante, a gente já estava conversando aqui sobre o assunto, então fique à vontade para conversar com a gente um pouco, passar informações para nós, para os nossos telespectadores, sobre esse mundo da dança. Então, como é que eu posso me expressar da dança? A dança é algo muito individual, onde a gente exala alegria, diversão, a gente tira as pessoas de várias situações difíceis, por exemplo, ansiedade, depressão, a dança trata tudo isso. Eu vi hoje de manhã também, um programa que fizeram aqui na Primer TV, que estava falando muito sobre a depressão. A dança tira muito as pessoas da depressão. Então, a gente acaba tendo esse tipo de visão mais profundo, mais interna do ser humano, quando a gente traz ela para uma aula de dança. Ela chega lá, chega num dia cansativo e tal, estou cansado, o que eu posso fazer para mudar o meu estado? De preocupação, algo do tipo, vai fazer uma aula de dança, ela chega lá num estado, ela chega de um jeito e sai totalmente diferente. Eu tenho diversos, diariamente eu tenho relatos dos meus alunos após as aulas, que eles falam assim, nossa, eu estava tão cansado, tão triste, tão batido. Nossa, cheguei na aula, tu começou a trabalhar com a gente ali de uma tal forma que esqueci de tudo. Eu foquei em mim, eu tirei esse tempo para mim, para eu me tornar uma pessoa mais alegre, mais feliz, cuidar do meu eu. Isso. Então, isso traz uma gratificante. É gratificante. É gratificante demais, tu vê o sorriso da pessoa após uma aula de dança, após uma apresentação. Com certeza. É, no final de aula sempre tem aquelas fotos, aqueles vídeos divertidos que a gente faz. Então, isso é muito rico. Então, como eu já estou nessa área há muitos anos, já trabalhei com diversos tipos de pessoas. Há quanto tempo já você trabalha nessa área? Treze anos. Treze anos. Treze anos, levando alegria, diversão para as pessoas. É, melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Sim. A dança, ela faz bem para o corpo, para a mente e para a alma, digamos, né? Ela renova, né? É, tem relatos de alunos que ele fala, a dança, ela é a expressão da alma, né? É a expressão da alma. É a expressão da alma e o nosso corpo é um instrumento onde a gente consegue transformar em movimento tudo que a gente sente. Olha, eu gostei dessa expressão. A dança é um instrumento para o qual você expressa a tua alma, expressa a tua alegria de viver. Isso. Que bom isso, né? Isso é maravilhoso, né? E como é que funciona o teu trabalho, assim, digamos, você trabalha em academias, particular? Como é que funciona? Hoje, hoje eu trabalho em quatro academias. Ah, quatro academias. Trabalho na engenharia do corpo, que fica na Beira Mar de São José, que é do ladinho. Sim. Trabalho na conceito fitness, que fica em Campinas. Ah, sim. Academia em corpore, que fica localizada em coqueiros. E academia superação, que fica em barreiros. Ah, sim. Ah, então eu trabalho diariamente nessas academias, né? Fora que eu faço eventos, né? Animações de festas. Festas, eventos. Isso. Até aulas particulares de dança. Aulas particulares de dança. Ah, uma pessoa que tem vergonha de estar no meio de muita gente, muitas pessoas, né? Dentro de uma sala. Sim. Ela procura a gente pra mudar esse estado dela. Oh, tem vergonha. A dança tira a vergonha das pessoas. Com o tempo, né? Claro. Tem que aproveitar esse processo, entender cada aprendizado que tu tem ali diariamente, né? E entender. É uma escadinha. Entendeu? É uma escadinha. Você precisa ter paciência, mas todos os dias você vai se tornar uma pessoa mais alegre e feliz através da dança. Da dança, né? Então, você atende de várias formas. Academias, aulas particulares, aulas coletivas. Até tá passando imagens ali, se quer comentar. Isso aí são meus alunos lá da docente Santana. Ah, um destaque importante, inclusive, kids, né? Kids. É, eles são crianças. Eu trabalho com crianças de 5 até 16 anos. Olha só. Isso vai auxiliar muito no desenvolvimento das crianças. No desenvolvimento cognitivo. É. Isso aí foi um evento que a gente fez lá na escola, assim, no Santana. Crianças que dançam com você, alunos mais alérgicos. Isso. Essa daí é a turma da superação. Olha só, a superação. Isso aí é no SESC do Lisboa. É uma outra turma que eu trabalho. Ah, olha só. Isso aí é na Academia Incorpore, ali em Coqueiros. Olha só. Essa é uma apresentação que a gente fez pelo projeto PAC, pela Prefeitura de São José. Ah, sim. Vocês fazem apresentações. Isso, apresentações. Essa daí, eu juntei todas as minhas turmas da Colônia Santana com o SESC e fiz uma coreografia junto com todos eles. Ah, vocês montam a coreografia e se apresentam em eventos. Isso. O que eu fiz? Legal. Eu fragmentei a coreografia e passei uma parte para uma certa idade, outra parte para uma altidade um pouquinho mais avançada. E os maiores fizeram coisas diferentes, já utilizaram instrumentos, uma cadeira, entendeu? Já tiveram outros tipos de... Cada grupo de crianças dentro da sua faixa etária, ali, das coisas, né? Isso. Ah, lindo. Mas, olha, e elas devem se sentir super felizes, os pais também. Muito, muito. Nesse dia aí, eles choraram. É, imagina. Isso foi muito massa. Foi aqui na praça, além do Centro Histórico de São José. E, olha, isso, além de tudo, a dança é um instrumento para unir as pessoas. Para unir as pessoas, sim. Por exemplo, aí tinham pessoas que eram de um bairro e outras que eram de outro bairro. Então, juntas, elas transformaram isso em dança, velho. Muito bom, né? Parabéns pelo teu trabalho, né? O teu nome é Nathaniel, mas é mais conhecido por Nata, né? Nata Quadros. Nata Quadros. Nata Quadros. Muito bom. É, realmente, olha só, o trabalho aí. É isso aí, com certeza, contribui muito para o bom desenvolvimento das crianças. E, com certeza, serão adultos mais alegres, mais integrados na sociedade. Sim, eu trabalhei muito esse tempo a ansiedade das crianças, porque nesses dois últimos anos, né, elas se tornaram muito ansiosas. Com certeza. Então, o que eu fazia? Eu, metade da minha aula era coreografia e metade era conversa com eles para mudar esse estado de ansiedade deles. E, através disso, eu fazia diversas interações e tal, para que eles mudassem o estado, né? Ah, vamos parar um de frente para o outro e vamos ficar um momento, assim, olhando no olhar do amigo. Isso. Olhando fixo, né? Tentando entender como aquela outra pessoa é. Isso, pensar atenção no outro de forma genuína, né? Isso. É isso. Integrativa, né? Tu se entrega, se entrega para a pessoa que está à sua frente, para você mesmo melhorar o seu estado. Isso. Então, eu fui, nesse meio tempo, trabalhando com as crianças de duas formas diferentes. Melhorando o estado de ansiedade e introduzindo a dança na vida delas. Claro, olha só. É porque a pandemia, não tem como não tocar sempre esse assunto em todas as áreas. Não tem como. E nessa área também, afetou com certeza bastante também as crianças, claro. Sim. Por todos nós, mas a dança, nesse sentido, aí vem com uma verdadeira terapia. Isso. A dança em si é uma terapia. É uma terapia por si só. Isso. Por si só, ela já é uma terapia. E agora a relevância é ainda maior em termos de pandemia. Maior. Com toda certeza. Porque foi aumentando a visualização para a área da dança, para a área da arte em si. Para todos, em diversos nichos, a dança estava incluída. Exato. Em diversos nichos. Se parar para perceber, assim, nas redes sociais, todo mundo, pelo menos, tem uma dancinha, tem uma coreografia. Então, a dança, ela une as pessoas, tanto no híbrido, na internet, como pessoalmente. No presencial. No presencial, assim. Então, isso tudo é uma forma de você enxergar a dança de uma forma diferente, com uma visão diferente, entender que ela é muito preciosa para a vida das pessoas. Isso. É um instrumento para ajudar a melhorar a vida das pessoas, ter melhor qualidade de vida. Além da questão terapêutica, com essa ansiedade, depressão, tudo isso que a gente vive por aí. Eu, por exemplo, eu tive um... eu rompi um ciclo da minha vida que me trouxe um mar de diversas sensações. Então, eu também entrei num estado de depressão. Sim, sim. Eu acredito que todas as pessoas, na época da vida, já passaram, vão passar uma situação assim. Isso. E eu utilizei a dança para eu mesmo mudar esse estado em mim. Então, ela me tirou da depressão em que eu estava e, com isso, eu consigo tirar outras pessoas desse estado também. E auxiliar outras pessoas. A auxiliar outras pessoas. Isso é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, o Nata Quadros. E fica a dica para os nossos telespectadores para procurar, então, o trabalho do Nata Quadros, um trabalho fantástico aí, ajudando a melhorar a vida das pessoas através da dança. E como é que faz para entrar em contato, conhecer melhor o teu trabalho, Nata? Vamos lá. O meu Instagram é arroba, underline, arroba, nata quadros, underline. Ah, olha só. É fácil, né? Está ali na tela, né? Está ali, arroba, nata, underline, quadros. Arroba, nata, underline, quadros. Bem fácil, né? Eu sou humano aqui, massa. Arroba, nata, underline, quadros. Procura lá que vai ter acesso ao teu trabalho, conhecer melhor, enfim, tem os benefícios da dança. Com a dança, isso. Caso alguém queira entrar em contato pelo WhatsApp, meu telefone é o 489-8818-6714. Isso. Pode me chamar lá que eu vou resolver o seu problema através da dança. Com certeza, através da dança, né? Muito bom. Parabéns, Nata, pelo teu trabalho, né? E desejamos cada vez mais sucesso. Obrigado pela tua participação no nosso programa. Eu que agradeço o chamado e acreditar também no meu trabalho, querer conhecer um pouquinho, né? Eu acho que isso é importante. Essa troca é importante. Muito bom. Essa troca de ideias e a gente agradece a tua contribuição. Sim. Com informações relevantes aí para levar melhor qualidade de vida para as pessoas, para o nosso público. Isso. E quem não dançou ainda, gente, tire pelo menos uns 15 minutos do seu dia e dança. Isso. Bote uma música aleatória, que seja um rock, um samba, um sertanejo. Aperte o play lá e faça a dança que você se desempenha. Se identifica mais gostar. Isso, isso. Quem gosta. Então tá bom. Dança do seu jeito e seja feliz. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais informações no Show da Tarde pela Premier TV. Obrigado. 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 do seu trabalho. como veio essa área de Pilates. Conta um pouquinho da sua história. Boa tarde, Sabrina. Obrigada pelo convite. Meu nome é Cristiane Marques. Sou fisioterapeuta. Há 16 anos eu tenho um estúdio de Pilates. Então a gente tem bastante experiência na área, né? Então hoje eu tenho um estúdio ali em São José, onde a gente trabalha com Pilates equipamento, Pilates solo. A gente também tem um funcional, né? Trabalho com LPF, que é barriga negativa. Então a gente atende um público bem grande, né? Então a gente tem uma experiência aí de 16 anos bem legal. Que bacana, Cristiane. Cristiane, quais são as pessoas que mais te procuram hoje lá no Pilates? Durante esses 16 anos há muitas pessoas, né? Mas qual foco mais que vocês, de pessoas que vocês mais atendem hoje em dia? Hoje a nossa procura é muito maior por patologias, né? Então nós somos fisioterapeutas, a gente recebe bastante indicações médicas. A gente tem gestantes também que procuram o nosso estúdio. A questão das crianças hoje também tem bastante procura por estar muito tempo sentado, né? Devido à pandemia. Então a gente teve bastante procura também pelas crianças, né? Para estar trabalhando a questão postural. Por mais uma questão de estar ali muito tempo naquela postura, né? E a gente tem também idosos que procuram. É muito legal isso aí, os idosos têm essa consciência, né? De estar fazendo uma atividade física hoje, que é muito importante. Ainda mais que cada vez mais nós estamos em casa, né? Então a gente tem todo o público, né? A maioria hoje é mais a questão patologia, gestante, idoso. Esse é o nosso foco maior. Perfeito. E você falou sobre gestantes, né? De qual forma ajuda as gestantes, né? Desde que qual o início de qual mês, né? Semestre que é falado, né? Que as gestantes te procuram, procuram vocês lá no espaço de vocês. A gestante ela vem para nós já de início, né? Então a gestante geralmente ela já tem uma consciência que precisa estar fazendo uma atividade física, porque o corpo dela vai se mudar, né? O corpo dela vai se transformar para receber essa criança, né? Então elas têm muito dores, principalmente na coluna, né? A questão de circulatório. Então a gente vem trabalhando muito isso com gestante, né? A questão postural, a questão circulatória, até para ela se preparar para um parto também. Isso é muito legal. A gente trabalha isso, o preparo para... Quando ela chegar lá, ela ter essa questão de suavidade, ser fácil para ela, né? Ela já vai ter trabalhado aquilo. Então isso aí a gente acaba preparando também para aquela mãe que quer ter aquele parto natural, né? E a gente acaba auxiliando ela também a isso. Sim. E nesse caso da gestante, quais são as principais técnicas que você utiliza com elas? E com os idosos também, né? Eu acho bem interessante, porque hoje a gente observa que só os idosos, né? O pilates é só para os idosos? Não, é para todo mundo, né? Independente da idade, como você falou, que as crianças também procuram, né? Sim. Hoje tem desde o pequeno até o idoso, né? A gente trabalha a técnica do pilates mesmo, né? Então é alongamento, é fortalecimento. A questão respiratória está muito importante para ser trabalhado, devido à pandemia, né? Novamente falando sobre isso, porque a gente não trabalha essa questão pulmonar. Então a gente está trabalhando muito a questão respiratória. Para o idoso, extremamente importante, né? A gestante também, porque ela vai precisar disso. A gente acaba tendo essa protusão ali, receber o bebê. Isso comprime um pouco os órgãos. Então a gente tem trabalhado muito essa questão também de respiratória, postural, né? Fortalecimento, para que eles também tenham essa questão também importantíssima, né? De estar fortalecido. E a gente faz mais essa parte mesmo bem pilates, sabe? Bem tradicional mesmo. Em aparelhos e... Em aparelhos e solo, porque a gente tem todos os equipamentos. Só que caso da gestante, por exemplo, a gente acaba colocando uma bola na aula, né? Então para ela poder trabalhar toda uma movimentação para o preparo. O idoso, a gente tem todos os acessórios também para poder trabalhar com eles. É pezinho, é elástico. A gente faz uma dinâmica também de equilíbrio. Porque eles acabam precisando também nessa idade, né? Então a gente tem uma dinâmica muito legal, muito diferenciada no nosso trabalho. Ai, que bacana. E algo também que é uma dúvida minha, né? Que eu acho bem bacana. É... Problemas de coluna. Eu acho muito bacana. Porque a maioria das pessoas tem problema na lumbar, cervical, né? E também vem a parte de escoliose, né? Esse foco também. Vocês trabalham, auxiliam as clientes que procuram, os pacientes que procuram. Como é que é feito as técnicas com esses clientes? Então, esses clientes, geralmente quando chegam para nós, já chegam questionando isso, né? Com queixa também. Tem dores, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Trazem, né? Testados e tudo mais. E o nosso foco realmente vai ser nisso, né? A questão da escoliose, por exemplo. Eu tenho que trabalhar aquilo. É o que incomoda ela. Essa é a nossa preocupação dentro do nosso estúdio. O que te incomoda? Aonde dói que eu posso te ajudar? Então, a gente vai focar exatamente isso. A escoliose, a lordose, a hernia de disco. Isso é muito comum no nosso estúdio. Então, a gente trabalha de forma com que eu vou poder alongar, te fortalecer, para que isso venha a te ajudar, né? A te dar uma qualidade de vida. Que esse é o nosso objetivo. A te dar qualidade de vida. Às vezes a patologia já está instalada. A gente não tem muito o que fazer, né? Mas a gente pode aliviar. A gente pode ajudar essa paciente ou esse paciente a ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o nosso objetivo hoje dentro do Pilates. Além de ajudar as dores, aliviar dores, a prevenir também. Porque você também pode ter outros casos, né? Não só isso, tu pode agravar ou ter outras patologias. Então, nós, além de tratar, a gente faz a prevenção de todas as patologias que possa vir a acontecer. Isso é o principal, né? A gente prevenir. A gente só procura quando está com dor. E o ideal é prevenir. E aonde nós podemos te encontrar, Cristiane? Aonde é o espaço de vocês, né? Sim. Hoje nós estamos ali no estúdio próximo aos Correios. A Geral dos Correios, né? É um estúdio de Pilates. É o melhor da região. Nós já estamos, segundo anos, ganhando como o melhor da região. Eu acho, pelo espaço, pelo carinho que a gente tem, pelo nosso atendimento. Então, a gente fica no bairro Floresta. É bem próximo ali, né? Hoje abriu agora nosso grande mercado ali, né? Do Gias. Então, estamos bem próximo ali também. Mais fácil de localizar. Então, qualquer coisa, a gente está à disposição de vocês. Perfeito, Cristiane. Maravilhoso. Então, esse momento com você, esse espaço. Claro que eu quero ir lá conhecer, né? Fazer uma aula experimental. Muito. Adoro. Te agradeço por essa oportunidade, por estar aqui conosco, falando um pouquinho de você, do seu espaço, do que você ama fazer. Que aparece nos seus olhos o que você ama, o que você faz, né? Atender essas pessoas que precisam da gente, né? Desse atendimento diferente. É por isso que vocês foram escolhidos, né? A ter um bom atendimento. Muito obrigada por essa oportunidade de te ter aqui. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Espero ter compartilhado um pouquinho da nossa vida, do nosso dia a dia com vocês. Eu convido vocês para estar lá dentro do nosso estúdio, fazer uma aula experimental e vim conhecer a gente. Vou sim, com toda certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, Eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, Eu só quero é você. Magdalena, Magdalena, Magdalena. Aookie da Tim такое. É isso aí. Eu vou me encontrar pra todo mundo, minha amante. Eu comatiço essa approach也 credo. Eu vou falar pra todo mundo. É a minha amante, eu vou falar pra todo mundo. lifts lal, Coração nos olhos desta verde natureza Abre os braços livre e solta pela liberdade Vou apassar o amigo que canta no vento Traz a alegria, toda a euforia Da mata amiga deste meu viver Vou apassar o amigo que canta no vento Traz a alegria, toda a euforia Da mata amiga deste meu viver Mas chegou o homem vivo e cego pelo seu querer Gananciosamente mata para enriquecer Sem lembrar que respirar está no coração Das matas, virgens, rios, florestas do meu sertão Sem lembrar que respirar está no coração Não mata não as matas, virgens, rios, florestas do meu sertão Coração que se agiganta em peito amordaçado Que luta por tudo aquilo que se tem direito Pela natureza que se agoniza Vamos dar as mãos nesta união Pelo desencanto da destruição Pela natureza que se agoniza Vamos dar as mãos no vento Mas chegou o homem vivo e cego pelo seu querer Gananciosamente mata para enriquecer Sem lembrar que respirar está no coração Não mata não as matas, virgens, rios, florestas do meu sertão Do meu sertão Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Magdalena Magdalena, Magdalena Boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Show da Tarde E hoje vamos falar com uma pessoa muito incrível aqui Já estava me contando um pouquinho a sua história Eu sou a Ingrid Romancini Especialista na área das sobrancelhas, da micropigmentação Mas a beleza a gente sabe que não está só no físico exterior Mas sim também no corpo Eu estou com a Tabata Gomes, que é fisioterapeuta Ela vai se apresentar aqui e contar um pouquinho da sua história pra gente Oi, tudo bem? Eu sou a Tabata Gomes Eu estou trabalhando em Campinas Ali em São José Eu trabalho com fisioterapia há 10 anos E com pilates há 8 anos Atendo A maioria das pessoas que eu atendo É com tratamento de reabilitação Com tratamento de algumas dores de coluna Reabilitação de joelho Trabalho nessa área Já sou especialista em algumas situações Principalmente pós-operatório de coluna Eu tenho trabalhado Tenho me especializado bastante nessa área Ah, você vê que ela já entende Está há 10 anos na área, né? Uma pessoa que sabe do que está falando Isso é muito importante E uma dúvida que eu vejo que muita gente tem essa dúvida também Tem idade específica para começar a fazer pilates? O pilates é um método O método pilates foi criado a partir do Joseph Pilates Para fazer reabilitação na Primeira Guerra Mundial Então ele veio mais nessa pegada do adulto Só que hoje a gente consegue trabalhar desde a criança Até um atleta de alta performance Então com a criança a gente consegue trabalhar o método pilates De uma maneira mais lúdica Com algumas atividades que para eles parecem brincadeiras Mas a gente está trabalhando o corpo Está trabalhando a consciência corporal daquela criança Porque na fase da infância a gente percebe Que a criança já começa a ter alguns desvios posturais As nossas alterações de adulto Ela vem da infância Então é muito importante a gente começar a tratar as nossas crianças Já com atividade física O método pilates ele é muito importante E desde a infância a gente consegue tratar também Tratar, ajudar ao atleta de alta performance Então um corredor ou um atleta, um nadador olímpico A gente consegue fazer os exercícios Tanto dos aparelhos como em solo Para aumentar a performance desse atleta E aí a gente vai para o idoso Como é muito bom A gestante também que minha colega estava falando É muito importante E é uma atividade física É um método que auxilia o nosso corpo na consciência corporal Para que a gente possa estar ciente do que a gente está fazendo Então a gente está elaborando exercícios Que te ajudam nas suas atividades diárias Ah, eu sou uma lavadeira Dômenas de casa Que trabalham nas casas Então a gente trabalha o método pilates Em cima das dificuldades e das tarefas de cada indivíduo Então desde a infância até o adulto, até o atleta A gente consegue estar trabalhando com o método pilates Então a gente já vê que não é um único objetivo A gente consegue atingir desde criança quanto a pessoas mais velhas também Então você citou ali um pouco que não é só um tipo de exercício Não é só aparelhos, tem outros métodos também O pilates ele trabalha tanto no solo, que seria até um pouco similar com o yoga Só que o yoga pega mais a parte de meditação, concentração Então a gente trabalha no solo com acessórios como bola, pesos, magic circles Vários acessórios e os aparelhos que foram criados pelo Joseph Pilates Que a gente usa molas e algumas maneiras de fazer os exercícios nesses aparelhos Eles podem facilitar, como para o idoso ou para a criança E dificultar Para o homem também Porque o pilates não é uma modalidade feminina É uma modalidade para todas as pessoas Então ele consegue dar uma aula E você sair de lá bem suada, bem cansada A gente tem pegado bastante peso Ah, isso é muito legal Você citou agora aqui que também pode ser para homens também Tem desde com peso e sem Sabe me dizer, se chega a mudar, vamos dizer assim Se ele substitui uma academia Pode ser trocado ou ele é um complemento? Então as atividades físicas elas são sempre um complemento uma da outra Então o pilates ele trabalha concentração, controle, fluidez Mente e respiração A gente tem que estar muito concentrado quando está fazendo os movimentos Só que ele não trabalha na parte cardiorrespiratória Como uma corrida, natação A gente precisa desse complemento Então tanto a academia como a natação Como uma corrida Elas também precisam de uma preparação Então o método pilates ele serviria como isso Ajudaria nessa preparação Para poder ter outras atividades físicas E manteria o foco na sua atividade física Mas não substitui Nem a academia substitui o método pilates Nem o método pilates As atividades elas são complementares Muito interessante E uma coisa que eu acho que muita gente já ouviu Essa questão Fala para a gente Pilates emagrece ou não emagrece? Qualquer atividade física que a gente for fazer Se a gente manter ali uma consulta com uma nutricionista A gente vai conseguir emagrecer Então se eu não faço nenhuma atividade física E eu vou ficar três vezes na semana Fazendo qualquer atividade física Uma caminhada Uma corrida Academia Eu vou conseguir ter um emagrecimento Mas isso não é o foco do pilates Do método pilates O foco é você ter rigidez muscular A aumentar o tônus da musculatura Ele vai ajudar sim no emagrecimento Ele vai ajudar sim a você manter o teu peso ideal Ele define a tua musculatura Teu tônus muscular Mas o foco do pilates não é voltado para o emagrecimento Aí a gente sempre indica um acompanhamento como a nutricionista E um treinamento funcional Uma atividade um pouco mais aeróbica Uma caminhada Mas eu já tive alunas, pacientes, clientes Que só com o método pilates E acompanhamento de nutricionista Tiveram uma perda de peso muito grande em pouco tempo Mas vai de controle de cada um E da sua concentração e foco É, tudo tem que ter um objetivo, não é mesmo? Muito interessante essa pergunta Acho que muita gente em casa tem essa dúvida E outra coisa Como a gente viu que tem bastante foco Em várias regiões do corpo Não é só para um objetivo E para quem sofre de coluna Que acredito que também seja uma questão bem comum A procura, né? Tem algum tratamento específico? Tem algum exercício específico para isso? Tem alguns exercícios que são mais chaves Alguns movimentos que a gente consegue fazer Que ajudam bastante a melhora da dor e flexibilidade Geralmente problemas relacionados com a coluna Eles são devido a você não se movimentar Então você não faz nenhuma atividade física A falta da atividade física A falta do movimento Ele dificulta toda a nossa vida Então quando a gente não se movimenta O corpo reclama Então o que vai acontecer? A partir do momento que a gente começa A fazer uma atividade física Começa com o método Pilates Eu vou começar a trabalhar flexibilidade Mobilidade articular Que são coisas diferentes A flexibilidade é o alongamento do teu músculo A mobilidade é o quanto aquela articulação consegue se movimentar Quando a gente começa a trabalhar isso em cima da coluna Que é uma das articulações mais importantes do nosso corpo Que é o que nos mantém retinho A gente começa a liberar as tensões Todas as tensões do nosso dia Quando você vai trabalhando Você vai fazendo as suas questões às vezes emocionais Elas são sobrecarregadas na nossa coluna Elas ficam aqui no nosso ombro A gente sente essa tensão E se você não se movimenta Você piora ainda mais essa tensão E vai gerar uma lesão Então a partir da tensão muscular A gente começa a gerar lesões Existem vários exercícios dentro do método Pilates Tanto em solo Como em aparelhos Que a gente consegue fazer Para conseguir se melhorar E ter uma boa vida Sem dores Você vê, não é só um exercício Ele é, na verdade, montado para cada situação Para cada pessoa Isso, o método Pilates Ele trabalha o corpo inteiro A gente fala bastante sobre O método Pilates não ser só corpo Ele é corpo e mente A gente tem que estar concentrado E consciente no que estamos fazendo Cada movimento Cada exercício Que nós fazemos durante a aula Sendo sempre bem orientados Para um profissional Que esteja ali De acordo com a sua patologia Ou quem não tem nenhuma lesão Que também gostaria de fazer Só por fazer uma atividade física Mas não conseguiu se encaixar Em nenhuma outra atividade Então quando a gente consegue Manter esse foco Manter essa concentração A gente consegue ganhar Muito mais para o nosso corpo A gente não fica só A gente vê a diferença No nosso corpo Em muito pouco tempo Com o método Pilates Muito legal Para a gente finalizar Com chave de ouro Passa aqui para a gente Como a gente te encontra Suas redes sociais Onde você atende Eu atendo em Campinas São José Perto dos fundos do Giasse Ali na rua Dom Pedro II Número 48 E para me encontrar Pode ser pelo WhatsApp O meu número é 48 99915 4701 Ou pelo Instagram Arroba Tabata Gomes . Pilates Arrasou Eu? Ai que moro perigo Ai que eu cai lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim moito É que vale eu ter Vale a cama Vale o risco Que ela ganhou Tchau, tchau.